Olá, no programa de hoje vamos conversar sobre como a sociedade produz a diferença entre mulheres e homens, como pensar o conceito de gênero em suas relações com a educação, com a sexualidade e com a mídia. Hoje, para refletir sobre essas questões, o Nós da Educação apresenta a professora Marília Gomes de Carvalho, pós-doutora em Antropologia pela Universidade Tecnológica de Copinhem, na França, e coordenadora do Grupo de Estudos sobre Gênero e Tecnologia, e também professora da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Professora, muito obrigada pela sua presença aqui no Nós da Educação. Eu que agradeço o convite para ter essa oportunidade de difundir e divulgar os nossos trabalhos. Professora, como que aconteceu o seu interesse pelo estudo de gênero? Então, eu estudei, quando eu fiz doutorado, eu estudei a questão da família na sociedade atual, as transformações pelas quais a família vem passando, estudei o casamento, o descasamento, o recasamento. E esse estudo me despertou para as questões de gênero, porque você falar de família, homens, mulheres, casamento, descasamento, recasamento, sem pensar o gênero, é impossível. Então, a partir da minha tese de doutorado, eu me interessei pelas relações de gênero, por compreender melhor como que essas coisas vêm sendo construídas socialmente. E depois, quando eu entrei, ingressei na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, então, Cefete do Paraná, me interessei muito e me despertou muita curiosidade a questão da construção do gênero no universo tecnológico. Como que as mulheres estão inseridas no universo tecnológico, como que os homens constroem a tecnologia e como que o mundo tecnológico, na verdade, é construído a partir de referências masculinas, onde as mulheres muitas vezes ficam invisíveis. Não que elas não estejam presentes na produção de tecnologias. Porém, elas, às vezes, têm uma invisibilidade que não lhes é permitido, muitas vezes, aparecer, ou elas ficam em segundo plano, ou elas são discriminadas em algumas profissões dessa área tecnológica. E aí, no programa de pós-graduação em tecnologia do Cefete, do Cefete, na época, nós criamos esse grupo de estudos, juntamente com os alunos de mestrado, para poder desenvolver pesquisas em como que essas coisas acontecem na sociedade, enfim, na produção da tecnologia. E como que podemos compreender o conceito de gênero hoje? Pois é, o conceito de gênero, ele, na verdade, teve origem a partir dos estudos sobre a situação das mulheres. Na verdade, foram os estudos feministas que tentaram desnaturalizar, quer dizer, mostrar que os padrões femininos não são próprios da natureza, mas estão construídos socialmente. Isso que se fala desnaturalizar, tirar da natureza e colocar na cultura os padrões femininos. Como que a mulher é construída socialmente e como que ela foi, historicamente, na nossa sociedade, sempre interpretada como um ser inferior, que é dominado, que tem que ser direcionado pelos homens. Porque a referência sempre foi a referência dos homens, que a gente chama também de uma referência androcêntrica. Quer dizer, os homens é que determinam como que vão ser os padrões dos homens e, em oposição, os padrões das mulheres. Então, há um debate aí entre natureza e cultura? Sim, com certeza. Quer dizer, será que esses padrões que nós temos hoje, para homens e para as mulheres, a gente nasce com eles? Será que eles estão, existe uma influência forte da questão biológica que está na natureza? Ou será que esses padrões vão sendo construídos, incorporados pelas pessoas no decorrer da sua vida social? Desde antes de nascer. Porque a criança, hoje em dia, com essas tecnologias modernas, antes de nascer já se sabe se a criança vai ser menina ou menina. E aí já começam a decorar o quarto de cor de rosa, se for menina, a ganhar um enxovalzinho todo azul, se for menino. A decoração já acontece até na própria ecografia. É, antes de nascer, né? Então, quer dizer, será que é tão natural assim, né? Que os meninos sejam, né? De uma determinada forma e as meninas sejam de outras? Ou será que nós, né? Socialmente não vamos aprendendo esses padrões e esses comportamentos? Aí é que tá, né? Então, até onde vai a natureza e aonde começa a cultura? E até onde vai a natureza e começa a cultura, professora? Olha, existem autores nas ciências sociais que dizem que, inclusive, a natureza é uma interpretação cultural. Como a gente vê a natureza, a gente aprende a ver a natureza de uma determinada forma. Então, por exemplo, os índios, eles olham a floresta, que é o meio ambiente natural onde eles vivem, de uma determinada forma e explicam a questão das árvores, do sol, da lua, de acordo com as suas referências culturais. E é a natureza. Enquanto que um biólogo que estudou biologia, que interpretou o nascimento das plantas, o papel do calor do sol, das fases da lua, ele tem um outro olhar sobre essa mesma natureza. Então, eu acho que a própria natureza também é uma construção cultural. Não é verdade? Então, é difícil a gente dizer até onde vai a natureza e aonde começa a cultura. Principalmente com essa questão de homens e mulheres. Como que esse conceito está vinculado ao movimento feminista, por exemplo? O movimento feminista, quando ele teve mais fôlego, que foi a partir da década de 60, porque é claro que muito antes já havia uma luta das mulheres, por exemplo, para ter o direito ao voto. Já no século XIX, no século XIX, elas já lutavam para poder votar também. Mas um movimento feminista, propriamente, que começou a surgir as teorias feministas de estudos sobre a construção da mulher, é que começaram a questionar essa questão de que é da natureza que a mulher seja submissa, que é da natureza feminina que a mulher seja delicada, que é da natureza feminina que ela seja mais passiva. Então, isso é uma coisa que aconteceu a partir do movimento feminista, que é questionar essa natureza feminina. Na verdade, não existe natureza feminina. Existe uma construção cultural feminina, da mesma forma que uma construção cultural masculina. E como situar o movimento feminista em seu curso histórico, então? Aí, então, o movimento feminista partiu, então, da luta, o que marcou mesmo o movimento feminista foi a luta das mulheres pelo direito ao voto, e muito frequentemente se fala também que houve uma luta pelo direito à igualdade no trabalho, também porque as mulheres, desde a época da Revolução Industrial, já eram absorvidas para o trabalho nas fábricas, e só que, tanto mulheres quanto crianças eram absorvidas como operárias, só que com um salário menor. Então, o movimento feminista já questionava essa desigualdade de salário, se elas faziam o mesmo trabalho que os homens, por que ganhar menos? Então, isso foi também uma grande bandeira do movimento feminista. A igualdade e o respeito à diferença também? Isso também apareceu, mas eu acho que isso já veio num momento posterior, num momento, na verdade, que as mulheres passaram a lutar pelos seus direitos, elas buscavam muito mais a igualdade do que propriamente o respeito às diferenças. O respeito às diferenças já é uma questão mais recente, onde se percebe que existem, sim, diferenças entre homens e mulheres, e que essas diferenças têm que ser respeitadas, porque, na verdade, nessa desigualdade entre homens e mulheres, as diferenças não são respeitadas, e que essas diferenças não se transformem e não se manifestem como desigualdades. Porque na desigualdade é que está o problema, o problema não está na diferença. A questão que as feministas, e mesmo hoje todas as pessoas que estudam o gênero, questionam, não é a diferença, não é a negação da diferença. A diferença é uma coisa importante, que até é bom que ela esteja presente entre a vida social, entre os seres humanos, porque ela nos traz uma maior riqueza de pensamento, de detalhes, de maneira de ver o mundo, de maneira de interpretar a vida. Então, a diferença é fundamental para a riqueza da vida social. O grande problema não está aí. O grande problema está na desigualdade. Diferença não é a mesma coisa que desigualdade. Desigualdade significa relação de poder. Significa uma hierarquia onde um é interpretado como superior e o outro como inferior. A dominação. Que, em últimas palavras, se traduz numa dominação e numa relação de poder. Professora, quais foram os avanços conquistados pelas e para as mulheres nas lutas femininas? Bom, os avanços eu acredito que foram imensos. Se a gente pensar no início do século, não precisamos nem ir no início do século XX. Não precisamos nem ir até o século XIX, onde a mulher era vista como um ser quase que sem opinião, onde ela não podia tomar decisões próprias. As mulheres que queriam trabalhar eram, muitas vezes, reprimidas. Eu acho que muitas ainda são hoje, por muitos maridos. Mas, naquela época, era quase como se fosse uma regra. A mulher tem que ficar em casa, a mulher tem que ficar só no universo doméstico. E, muitas vezes, uma mulher que saia sozinha para ir em algum lugar, essa liberdade de ir e vir sozinha também foi uma coisa que avançou muito. As mulheres hoje viajam sozinhas, as mulheres hoje têm conta bancária no seu próprio nome, as mulheres hoje têm a decisão da sua própria vida. Então, eu acho que isso significa um grande avanço, sem dúvida. E as mulheres como produtoras de conhecimento? Esse conhecimento, que eu vou falar, não é só o conhecimento científico e acadêmico ou tecnológico. O conhecimento é uma coisa inerente ao ser humano. Faz parte do ser humano se apropriar do conhecimento e produzir conhecimento. Então, mesmo quando as mulheres viviam muito fechadas no universo doméstico, elas também ali estavam produzindo um conhecimento. Um conhecimento que era fundamental para a sobrevivência da própria espécie e das futuras gerações. Porque elas tinham conhecimento de como lidar com as crianças, de como fazer uma refeição, de como limpar uma casa, de como, enfim, fazer toda a higiene da casa e das roupas. Voltado para as atividades domésticas. Mas isso é um conhecimento. E eu acho que é um conhecimento muito importante, que não é adquirido nas escolas, muitas vezes. Ele é adquirido na própria família, a partir de gerações que vão passando, né? O conhecimento de umas para as outras, com as mães, com as avós, com as tias, com os vizinhos, entre mulheres. Esse é o conhecimento, o âmbito do conhecimento, que até há muito pouco tempo era do universo feminino. Eu digo há pouco tempo, porque eu acho que hoje essas coisas estão muito em transformação. Então, eu acredito que esse é o conhecimento fundamental das mulheres. Agora, se eu fosse falar do conhecimento científico e acadêmico, aí eu diria que as mulheres, durante muito tempo, elas foram discriminadas nesse processo de apropriação e de produção desse tipo de conhecimento. Há muito pouco tempo, as mulheres puderam frequentar universidades. No Brasil, foi há pouco tempo, no começo do século XX. Elas eram proibidas de entrar em universidades, elas eram proibidas de fazer pesquisa. Nós temos dados de cientistas que usavam pseudôminos para que não fossem reconhecidas como mulheres. Então, usavam nomes masculinos, para não aparecer que era uma mulher que estava produzindo aquele conhecimento. Nós temos também exemplos na área da matemática, por exemplo, que é uma área que supostamente os homens se dão melhor. Eu digo supostamente porque nós temos estudos e hoje a gente sabe que as mulheres têm a mesma capacidade de aprender matemática que os homens. Mas há muitas matemáticas do século passado, do século XX e também do século XIX que já tinham interesse pelas questões da matemática e que se escondiam por trás de ou dos maridos ou dos irmãos, sabe? Ou dos pais. Produziam conhecimento e eles é que apareciam como os produtores daquele conhecimento, porque elas eram mulheres, não podiam aparecer. Então, era uma discriminação muito grande dentro desse universo. E outra coisa também, esse sistema acadêmico que existe da gente citar, geralmente o sobrenome do autor, quando você vai fazer uma pesquisa bibliográfica, você vai pelo sobrenome. O sobrenome encobre o nome da pessoa e geralmente é interpretado como se fosse um homem, principalmente se for na área de física, na área de matemática, na área de química, na área de engenharia. Esses sobrenomes são interpretados muitas vezes como homens, quando na verdade são mulheres. E de que maneira, professora, os estudos de gênero podem colaborar ou colaboram para pensar na constituição da identidade do sujeito? Pois então, o que a gente tenta fazer, justamente desenvolvendo esses estudos de gênero, que a gente tem feito lá no TFPR, no Programa de Pós-Graduação em Tecnologia, é justamente trazer à tona, visibilizar essas questões que às vezes as pessoas nem percebem. O mundo dos negócios, das empresas, da economia, da política, nesse mundo as referências são muito masculinas, as mulheres ficam invisíveis. E a gente, nos estudos de gênero, justamente a gente traz à tona essas questões para que sejam mais conhecidas, discutidas e, um dos nossos objetivos é que sejam também transformadas. Mas a identidade do sujeito envolve mais do que o masculino e o feminino? Envolve o que também? Olha, perpassa por toda a identidade das pessoas questões diversas. Por exemplo, a questão de gênero que você já levantou, nós estamos conversando aqui sobre isso, mas a questão da classe social também faz parte da construção da identidade do sujeito. Quer dizer, qual é o nível socioeconômico? Qual é o universo de produção da vida material que ele participa? Que nível socioeconômico ele tem? Qual é o nível aquisitivo? Qual é o grau de consumismo desse indivíduo? Isso tudo está relacionado à classe social e ao seu poder aquisitivo, em termos financeiros. Isso é um dos elementos muito importantes na construção desse sujeito que você está falando. Outra coisa também muito importante, que também faz parte da construção do sujeito, é a questão da raça, que, na verdade, aqui no Brasil se fala muito em raça, quando, na verdade, antropologicamente, raça hoje, a gente nem usa mais esse termo, porque não existe mais raça pura. Todas as pessoas têm uma mistura muito grande de raças. Mas, no Brasil, se criou esse costume de falar em raça quando se fala, em diferença racial, quando se fala do negro e do branco. Então, essa também é uma questão fundamental na construção do sujeito. Tanto que existe uma ideologia do branqueamento, porque, assim como a visão androcêntrica é a referência, a visão do branco também é a referência. Então, é o homem, é o branco, é o cristão, aí entra a questão da religião. Como um outro elemento também importante na construção da identidade, a religião. Então, eu estou colocando aqueles elementos que são a referência para a construção desse sujeito. Então, no próximo bloco, voltamos a falar sobre isso. Tudo bem. No próximo bloco, voltamos a conversar sobre o gênero e a escola. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto